No Por Trás das Câmeras de hoje nós vamos conhecer os bastidores da animação Meu Malvado Favorito 4 Fugiu da prisão Eu vou me picar Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E no nosso videozinho de hoje nós vamos conhecer os bastidores do quarto filme Da franquia de filmes do Meu Malvado Favorito Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like Se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito E também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês Meu Malvado Favorito 4 marcou a maior lacuna de tempo entre lançamentos de filmes das franquias Normalmente as primeiras produções tinham um intervalo de 2 a 4 anos Mas Meu Malvado Favorito 4 foi lançado 7 anos depois do Meu Malvado Favorito 3 E o desenvolvimento desse quarto filme da franquia começou em setembro de 2017 E foi oficialmente confirmado em fevereiro de 2022 Com anúncio de Renault, Deled e White contratados para ser diretor, codiretor e escritor, respectivamente O diretor, Chris Renault, retorna para a franquia desde que dirigiu Meu Malvado Favorito 2 em 2013 E uma curiosidade que é sempre bom lembrar é que Meu Malvado Favorito É a primeira franquia dos estúdios da Illumination Entertainment que atinge 4 filmes Normalmente eles param ali na trilogia O diretor, Chris Renault, revelou uma curiosidade Que é o fato de que ele não tem planos para amadurecer as crianças da animação Ou seja, no momento não existe planos para o crescimento de Agnes, Margot e Edith Abre aspas Não acho que o público se importe Em primeiro lugar, falando sobre o que você quer dizer Poderíamos fazer uma história sobre a Magot ter 18 anos e ir para a faculdade Mas adotamos uma abordagem dos Simpsons Que ninguém envelhece Eles estão, entre aspas, congelados no tempo Já vi filme com o público algumas vezes E não sinto que as pessoas estejam se manifestando ou vendo isso como um problema Britney? Não posso dizer que meu nome é Britney Seria mentira Uma das maiores peculiaridades do Meu Malvado Favorito são as músicas E dessa vez, eles vão contar com o retorno de Heitor Pereira Que também contou com o retorno na coprodução de Ninguém Mais Ninguém Menos que Farrah Williams Um dos maiores produtores musicais que nós temos na cena Valeu, Ryan! E antes, obviamente, de aprofundarmos ainda mais nos bastidores do Meu Malvado Favorito Obviamente, vamos conhecer aí a sinopse do filme Sobre o Meu Malvado Favorito 4 Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família Que é o Gru Júnior Que pretende atormentar seu pai No entanto, a sua existência pacífica logo desmorona Quando o mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra a Gru Muito bem, senhores, me convocaram da aposentadoria para derrotar Maxine Le Mans O protagonista da animação, o Gru, na sua versão original Tem o seu áudio sendo feito mais uma vez pelo Steve Carell Comediante muito famoso Que obviamente faz o áudio original do Gru desde o primeiro filme Assim como Steve Carell No Brasil, nós temos um grande comediante fazendo a dublagem do Gru desde o primeiro filme E esse grande comediante é o Leandro Hassoun O Hassoun já falou algumas vezes que ama fazer a dublagem do Gru E que é um dos personagens e um dos trabalhos mais legais que ele tem na atuação E um ponto legal sobre o Steve Carell e o Leandro Hassoun É que os dois se conheceram Isso porque foi promovido um encontro dos dois Esse encontro foi promovido pela Globo, pelo Fantástico Onde eles vão fazer um junket, vamos dizer assim E o Leandro Hassoun inclusive disse como é que foi esse encontro Abre aspas Foi incrível Primeiro porque eu sou fã do Steve Carell desde sempre E é um cara que veio do improviso Esse encontro com ele, falar desse personagem Que eu pude perceber no olhar dele o amor que ele tem pelo Gru Que é o mesmo amor que eu tenho Além disso, obviamente o Leandro Hassoun fez uma postagem em seu Instagram Onde ele fez, né, revelou como é que foi esse encontro Eu não quis que ele viesse de um país especificamente Mas eu queria que parecesse que ele tem um sotaque E ainda uma curiosidade envolvendo o Steve Carell É que o pessoal da produção do Meu Malvado Favorito 4 Realizou um desejo que o ator tinha desde o início de quando ele começou a trabalhar e fazendo o Gru Que era o fato de que ele queria atuar com seu grande amigo, também comediante, Will Ferrell Que nessa produção faz o áudio original do Maxime Lemal O vilão do novo filme Vale lembrar que no Brasil quem vai dublar esse personagem é o grande dublador Jorge Lucas Eu posso me focar só nas minhas maldades Mas uma personagem famosa que está retornando aí do Meu Malvado Favorito É a agente Lucy Wise Que teve o seu áudio original mais uma vez sendo feito pela Kristen Wiig No Brasil, ela mais uma vez foi dublada pela star talent Maria Clara Gales Que dubla a personagem desde o segundo filme, né Quando ela foi introduzida aí nessa série de filmes É claro que ele te ama É só que a expressão facial dele não diz Mas uma vilã que vai estrear nesse filme é a personagem Valentina Que teve o seu áudio original sendo feito pela megatriz Atriz muito famosa, Sofia Vergara Aqui no Brasil, quem vai dublar a personagem é a Angélica Borges E por fim, a última personagem que nós vamos falar aí Que está participando desse filme é a Poppy Que é uma vilã prodígio Que teve o seu áudio original sendo feito pela jovem promissora Joey King Joey King ficou muito animada com esse papel de dar vida, né E voz à personagem da Poppy Inclusive, uma peculiaridade bem legal É que na Premiere que teve, ela levou 10 Bulldogs fantasiados de Minions E assim como eu, né, quem acompanha aqui sabe Sou fascinado por Bulldog francês Tenho dois E ela acabou levando 10 Bulldogs Todos eles fantasiados de Minions E no Brasil, a Poppy vai ter a sua dublagem Sendo feita pela jovem star talent Lorena Queiroz Por que você não pode ser igual a sua irmã Edith? Ela mente o tempo todo Eu não minto Viu? Então é isso Esse foi o Por Trás das Câmeras do Meu Malvado Favorito 4 Obviamente, futuramente vamos ter o Quem Dubla E é onde a gente vai se aprofundar nesse elenco de dublagem Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no comentário Nerd Caso você não seja inscrito E também seguir as nossas redes sociais Que estão aparecendo aí na tela pra vocês Eu vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo